A Prefeitura de São José dos Campos está reforçando o serviço de poda de árvore na cidade. São seis novos caminhões para atender as demandas da população com mais agilidade. Os operadores também contam com equipamentos novos e adição de motopodas, que alcançam galhos de difícil acesso. Nossa Senhora, isso aí caiu que nem a luva pra gente. A prota nova de caminhão, maquinários novos, só vem agregar com a gente, que a gente é operador, e com a própria prefeitura que está dando condição pra gente estar fazendo esse serviço adequadamente. Para solicitar podas de árvores em calçadas e áreas públicas, basta entrar em contato com a Central 156 pelo telefone ou aplicativo. A poda é importante para manter a cidade limpa e cuidar da saúde das árvores, além de minimizar os riscos de acidentes. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.